A Lei do Cinema regressa este domingo com a análise de três estreias das salas de cinema nacionais, uma das quais é uma produção portuguesa. E também um clássico britânico que faz aqui a sua primeira transposição do universo literário para o domínio das imagens em movimento. Dou-lhe uma pista, o filme comemora o seu 60º aniversário. Consegue adivinhar? O meu nome é Bernardo Freire e espero por si no programa da Camões TV dedicado à atualidade cinematográfica.